Os raízeiros da chapada Tem muito caos pra contar Dessas plantas milagrosas Que Deus criou pra nos curar Quando eu tava na aldeia, Eu fui no mato fazer xixi Junto com a minha avó A gente subiu num tronco A minha avó me disse Que antigamente tinha um tronco enorme Um tronco na aldeia Um dia, esse tronco se moveu Esse tronco era uma cobra Uma cobra que protegia toda a aldeia Histórias do fundo das águas História das avós História dos povos originários Cambeba, Omágua e Ete E a sua avó? Quais histórias ela te conta? Olá, eu sou a Mirna Anakiri Pertencente aos povos originários Cambeba, Omágua Integrante do coletivo De mulheres indígenas e quilombolas Esse vídeo é um convite Se você tiver interesse Em compartilhar o alimento Nós, como coletivo Que nos preocupamos Com o cuidado e com o autocuidado Lançamos uma vaquinha Todo o dinheiro dessa vaquinha Está sendo revestido em cesta básica Saiba que muitas mulheres Não estão tendo condições De ficar em casa Sem vender o seu artesanato Saibam que muitas mulheres Precisam da sua ajuda Diante desse contexto de pandemia Que nós estamos vivendo Como estão as mulheres artesãs? Como estão as parteiras? Como estão as bezendeiras? Como estão as pajés? Esse convite é para você Se você tem interesse Em compartilhar Em dividir o alimento Seja bem-vindo Nós agradecemos a sua ajuda Segue o link da vaquinha Compre os nossos artesanatos Compartilhe esse vídeo Compartilhe a nossa campanha Apoie as mulheres indígenas Apoie os povos tradicionais Salve o povo da floresta Agradecemos Com muito orgulho Eterrizar Essa ciência Do bem viver A natureza Sempre louva E aos raízeiros Desse mundo agradecer E aos raízes Amém E aos raízes A CIDADE NO BRASIL